Sofia Sousa recorreu esta terça-feira, 11 de agosto, à sua conta de Instagram para desafiar os seus seguidores a deixarem algumas perguntas que quisessem ver respondidas por si. Uma vez que esteve sempre muito atenta ao Big Brother 2020, muito devido à participação da ex-sogra Tereza, as questões tiveram como tema central o reality show. A dada altura, houve quem quisesse saber a sua opinião sobre a prestação do apresentador Cláudio Ramos. O que achas-te do desempenho do Cláudio Ramos no BB2020? Questionou um seguidor. Acho que o Cláudio Ramos fez um trabalho absolutamente incrível, a Tereza é incomparável neste formato e acaba por ser um papel quase ingrato seja para qual apresentador for, mas o Cláudio Ramos superou muito as minhas expectativas, só tem de estar orgulhoso. E quanto a mim, ai deixar saudades, respondeu a ex-concorrente da Casa dos Segredos.